E aí Esse daqui é feito com maçãs selecionadas É produto orgânico Você vai encontrar aqui no Impório Bem-Estar Como eu falei pra você De repente quer turbinar aí o seu treino A sua atividade física Pras mulheres, inclusive Celulem Pro 32 Esse é a barriga Ele tem 32 ativos Que são excelentes pra você poder conferir Tem esse também Que é o isolete de hibisco Feito com propriedade já de hibisco pra você também E aí tem o Whey Protein Que é 100% vegetal Esse é vegano De origem vegetal Você nunca viu nada igual Inclusive aqui No Impório Bem-Estar Tem pra você também E tem o famoso Ômega 3 Essa aqui faz uma enorme diferença São 120 cápsulas De mil miligramas Falou que viu no ponto de vendas Vai pagar 40 reais só O preço é excepcional A variedade Do que você vai encontrar aqui De grãos integrais Daquela sessoria Pra colocar na alimentação Sem dúvida nenhuma Vai fazer bastante diferença Então quer aproveitar Pra deixar a saúde em dia Vem pro Impório Bem-Estar Rua Arminda de Lima Número 204 O telefone pra mais informações É o 2404-282 A loja é incrível Tem muita coisa bacana Vale muito a pena passar por aqui É o Impório Bem-Estar E a sua saúde em dia Aproveita